Fala pessoas, começando mais uma aula aqui do curso básico de Adobe Premiere, um básico avançado, né? A gente está nas aulas básicas, mas a gente vai avançando aí para os conteúdos, hoje já é uma aulinha mediana, vocês já estão aí na aula 9, já dá para a gente abordar os conteúdos um pouco mais, vamos dizer, complexos, mas nada que não passe da razualidade aí, tá certo? Bom, gente, então é razoável pensar que quando a gente está editando, a gente quer criar movimentos, né? A gente tem, por exemplo, esse curso Adobe Premiere aqui, que ele vai estar aqui no meio, mas vamos supor que eu queira criar movimento nele, que eu queira aumentar, que eu queira diminuir, que eu queira mexer ele, jogar de um lado para o outro, como é que eu faço isso, tá? Eu vou deixar aqui, eu vou dar dois cliques aqui, quando eu dou dois cliques, ele abre essa janela para eu editar aqui, eu vou dar dois cliques para deixar um pouco menor, só eu vou deixar a palavra curso, para vocês conseguirem, para eu conseguir fazer um movimento de exemplo melhor aqui e não ficar saindo das bordas, tá? Ah, mas você pode movimentar isso daqui com qualquer coisa, até com uma própria imagem, você pode começar a dar zoom e tudo mais, mas vamos a partir desse conteúdo aqui. A gente vai trabalhar com movimentação, isso já entra na questão aí de efeitos, a gente vai começar a trabalhar com efeitos. Então, a gente tem que estar primeiro na aba efeitos, é onde a gente vai começar a conseguir editar e a movimentar e a gerar qualquer tipo de efeito, tá? Na aba efeitos, a gente vai ter quase a mesma configuração, a diferença é que eu vou ter essa aba aqui, ó, efeitos, que aqui eu vou ter vários, né? Só que o próprio vídeo, o próprio áudio, ele vem em um que é fundamental, que é o primeiro que eu vou falar para vocês, que é o motion, que aqui está escrito movimento, porque meu software está em português, mas é o motion, é onde você é capaz de movimentar e dar todo tipo de zoom, de zoom in, zoom out, para a direita, para a esquerda, para todos os lados, você cria a movimentação das suas formas. Então, todo vídeo já vem com esses alguns efeitinhos, que é o motion, que é o movimento, o opacity, que é a opacidade e o remapeamento de tempo, que é outro aí que a gente vai falar a respeito da velocidade. Mas, para começar nessa aula, eu vou falar só de motion, né? De movimentação, e a gente vai usar o exemplo aqui dessa palavra curso. Quando a gente abre aqui a aba movimento, a gente tem posição, escala, rotação e alguns outros que a gente vai comentar depois, tá? O principal é a posição e a escala, que vai ser o quão grande ele vai ser, se vai aumentar a diminuir, e a posição que ele vai, para a direita ou para a esquerda. Então, vamos supor que você quer que no início ele comece fora, o curso esteja fora, não esteja aqui. Então, você vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai clicar aqui em qualquer momento do vídeo, tá? Você vai clicar nele, no curso, e vai jogar ele para fora, tá? Vou jogar ele para cá, assim. Pronto. Nesse momento, você está dizendo para o software que o início que você quer, ele já vai estar fora. Então, a gente vai dar um zoom aqui na minha timeline e vai ir no primeiro frame, e vai fazer o quê? Nessa posição, vocês viram que estava em 720 aqui e tudo mais, e ele modificou, porque daquela posição central eu movi para cá, ou seja, criou essa diferença na configuração aqui. Então, eu quero dizer para o meu software que eu quero começar com essa posição. Então, eu vou dar um clique no reloginho aqui de posição, e ele já sabe que no início, ó, ele criou uma bolinha aqui, ele já sabe que no início vai iniciar com essa posição aqui. Só que aí, ao longo do tempo, por exemplo, eu vou tirar o zoom aqui, eu quero que nesse momento aqui, ele chegue na metade como estava. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente arrastei o meu cursor para onde eu quero, e aí eu vou puxar aqui a minha forma para onde eu quiser. Então, por exemplo, no meio. Nesse instante, como eu tinha marcado o início, eu movimento até o segundo, na segunda movimentação aqui, eu marco até onde eu quero, ele vai criar um segundo seletor automaticamente. Então, quando eu dou um play, ele vai entrar. Por quê? Eu criei o inicial, depois eu coloquei o cursor onde eu queria e trouxe a minha forma para onde eu quero. Então, ele criou esse segundo segmento. Então, vamos lá, vamos fazer a partir daqui. Ah, quero que... Então, ele está vindo até aqui. Beleza, até esse frame. E daqui em diante, eu quero que ele suba e saia, por exemplo. Então, eu venho mais um pouco para cá. E aí, eu vou clicar nele e vou subir, arrastando ele para cima. Então, no meu software, ele vai fazer essa curva. Subiu. E aí, assim por diante, se você quiser que ele suba. Ah, ele subiu. Agora, eu quero que nesse instante aqui, mais para frente, ele comece a descer de novo e passe dando um X. Então, vamos lá. Entendeu? E assim vai. Você vai criando, só clicando nos tempos e criando as suas movimentações que ele vai passando de lá para cá, de cá para lá. É só você indo clicando e fazendo as suas movimentações. Que, olha, no final ele vai ficar assim. Eu fiz qualquer coisa aleatória aqui para vocês entenderem, tá? Aí você fala assim, ah, quero voltar ao início. Então, vamos redefinir os parâmetros aqui. E aí, quando a gente clica aqui e seleciona todos esses seletores e dá um botão delete, ele vai apagar todos. Se você redefiniu primeiro, vai ficar aqui como o 720 por 540, tá? Então, para você criar movimentação, nesse caso, é só ir você arrastando, cria o primeiro seletor e ir clicando no tempo, em escala de tempo e aí em diante ir fazendo as movimentações aqui por cima. Nada te impede que você faça também essas movimentações aqui pelos números, pelas proporções. Que você vê que quando até o movimento aqui, ele movimenta lá também. Só que é muito mais complexo você movimentar por aqui, joga para lá, joga para cima, do que você vir aqui e puxar direto para onde você quiser, tá certo? Bom, e a gente tem também a escala, né? A escala nada vai ser do que um zoom out, um zoom in, aumentar, diminuir, trabalhar com o tamanho dele, né? Então, se por exemplo, eu quero que no início ele tenha, vamos redefinir todos aqui, tá? Eu vou deletar todos esses seletores que eu criei, para a gente trabalhar no começo. Então, eu vou puxar aqui o meu cursor para o começo, para o início. E aí, todos redefinidos. Vamos colocar redefinir todos aqui. Para o início, eu quero redefinir para o início. Então, já no começo, eu quero que ele fique assim. Então, eu vou vir e vou marcar o relógio nos dois, tá? Tanto na posição quanto na escala. E aí, em função do tempo, eu vou jogar um pouco mais para frente aqui. E aí, estando em função do tempo, eu vou dar dois cliques para ele abrir esses seletores quadradinhos e vou puxar para dar um zoom. Então, o que que ele criou agora? A diferença é que ele não está trabalhando com posição, ele está trabalhando com escala. Então, quando eu dou um play aqui, ó.